Olá, estou mais uma vez aqui em Salvador e ao lado de um grande líder, que é o Nelson Neto, ele que trabalha na DHL, empreendimentos e logística. Nelson, você começou como operador de empilhadeira e hoje é gerente de operações. Conta para o nosso telespectador como que foi esse caminho até chegar a gerente de operações. É um caminho de 15 anos traçado dentro da empresa, com várias conquistas, vários desafios. E uma das ferramentas que me ajudou muito a essa evolução foi as ferramentas adquiridas no DHL, onde eu soube dosar as emoções e trabalhar com cada pessoa, já que nós somos uma empresa de prestadora de serviço e trabalhamos com o material humano. Então, dosar as emoções e saber a hora certa de usar é o que faz a gente chegar à evolução. Que legal, você está se preparando para um novo desafio em outro estado. Como que é isso? Estou saindo da Bahia, estou chegando agora agora, vou para São Paulo, ou para o Sudeste. E novamente vou fazer, usar as técnicas que é trabalhar com as emoções das pessoas e culturas diferentes, pessoas diferentes. Esse é o meu objetivo e vamos chegar ao sucesso. Olá, estamos de volta no Líder Piauí e aqui ao meu lado, o Ismael, esse advogado que emocionou muita gente aí durante esse período, na formatura dele, onde mostrou uma pequena homenagem para os pais. Ismael, como eu falei, durante o período de faculdade, as tuas atitudes provavelmente influenciavam outras pessoas, outros colegas. Como que era isso? Você já conseguia perceber essas diferenças ou você não conseguia olhar para isso como diferente? Olha, chegar à faculdade com as dificuldades que eu enfrentei já não seria tão fácil. E enfrentar, por exemplo, alguns momentos difíceis e alguns comentários também. As pessoas dizem assim, ah, você vai estar em um ambiente totalmente diferente da sua realidade, porque era uma faculdade particular, embora fosse bolsista. E você vai enfrentar algumas situações adversas. E pelo contrário. Quem te falava isso? Algumas pessoas da minha própria comunidade. Da tua comunidade. Porque, enfim, acabam vivendo, às vezes, situações que, por exemplo, que são humilhantes, algumas situações... Sim, acabam generalizando para todos. Acabam generalizando para todos. Esse é o grande problema. E foi pelo contrário. Quando eu cheguei na faculdade, fui muito bem recebido. A primeira surpresa que eu tive é que minha mãe trabalhava como catadora de castanhas numa fazenda e eu fui estudar com o filho do dono da fazenda, na mesma turma. E aí foi o que me causou um espanto. Aí eu disse, meu Deus, como é que pode ter acontecido de eu estar no mesmo patamar, no mesmo lugar que ele? Mas tudo bem, cara, isso com a normalidade. Nos tornamos grandes amigos, inclusive. Mas durante esses cinco anos eu fui percebendo que eu entrei, na verdade, numa grande família. A minha turma foi uma grande família. A minha conquista, a minha vitória hoje, eu divido com eles. Foram momentos que eu vivi de união, de pessoas que me ajudaram bastante financeiramente, me ajudaram com livros. Hoje eu tenho uma biblioteca boa, razoável. E 70, 80% desses livros foram presentes de alunos, de professores também do curso, na faculdade. E eu sou muito grato a eles, na verdade. E durante esse período, eles sempre me colocavam nessa característica de líder, por conta de sempre ser muito participativo nas aulas, sempre estar disponível também a ajudá-los. Nunca pensei em ter nada em troca. Sempre, só pela questão que eu sempre, um termo que eu sempre utilizo comigo, que é o bem-estar do próximo é o meu bem-estar. Então, sempre me preocupei em estar tirando alguma dúvida, se porventura eu soubesse do conteúdo. As minhas anotações de aula, que eu sempre fiz digitada, que hoje considera-se pessoal como o livro da faculdade, que todo mundo sempre procura essas anotações. Procura as anotações. Eu repassava, eu montava todas as anotações e repassava para ele antes das provas, para eles acompanharem, porque eles costumavam dizer, ah, você anota até o boa tarde do professor, o bom dia do professor. E eu sempre repassava, isso sem custo algum. Até que, um determinado dia, eu tive esse notebook, que ele tinha um valor sentimental bem grande para mim, que eu tinha ganhado ele num concurso também. Concurso de quê? Esse concurso, eu sou evangélico. E aí eu tinha participado de um concurso sobre a história da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Brasil, desde os meados iniciais. Você fez uma pesquisa e isso te rendeu? Fiz um estudo, uma biografia, e era, na verdade, um concurso mesmo, uma gincana de perguntas entre candidatos. E aí acabei ganhando esse notebook. Passei um ano e meio, quase dois anos com esse notebook, foi quando eu fui furtado nesse notebook. E aí, para a minha grata surpresa, a minha turma preparou todo um suporte, montaram lá uma surpresa, adquiriram um notebook novo, juntamente com alguns outros professores. Isso era a famosa vaquinha, como nós chamamos aqui no estado do Piauí. Me surpreenderam com esse presente. Te deram um outro notebook. Um notebook novo, bem melhor, ainda melhor. Foi quando eu fui perceber que eu era realmente muito querido pela turma. Já sabia que eu era querido pela turma. E eu tinha um amor muito grande pela turma. Confesso a você que, inclusive, eu fechei meu discurso de formatura, que eu fui orador no culto de formatura, dizendo a eles o quanto eu amava. Porque, assim, foram pessoas que realmente foram muito importantes na minha vida. Acredito que, sem eles, muito do que eu tenho hoje, muito do que eu alcancei, talvez eu não tivesse alcançado. Então, devo bastante a eles. dizer, essa sua vontade de contribuir com outras pessoas, você desenvolve um trabalho social. Isso vem lá da época que você vivia na sua comunidade? Olha, eu sempre morei numa comunidade, eu moro há 21 anos na minha grande Santa Maria. Eu sempre tenho um orgulho enorme de falar minha grande Santa Maria, porque eu tenho um orgulho enorme mesmo na minha comunidade. É uma comunidade carente, marcada pelos altos índices de criminalidade, de violência. E eu sempre quis ter esse papel de transformar vidas, memórias e histórias dentro da minha comunidade. E há três anos atrás, antes eu já realizava um projeto, a gente sempre realizava a festa das crianças. No período do Natal, a gente se reunia, um grupo de amigos para realizar alguma festa também em prol das famílias mais carentes. E aí a gente foi e disse, rapaz, vamos começar a nos organizar, vamos colocar um nome nesse projeto. E aí, de início, eu estava sozinha no projeto. E quando o projeto nasceu, realmente as pessoas realmente vieram, se aproximaram. Nós somos um grupo pequeno ainda, nós somos cerca de 5 a 8 pessoas reunidas nesse projeto que nós denominamos de Jovem com Visão, porque nós somos visionários, somos ganhadores. E a gente tem alguns projetos voltados para a comunidade. Por exemplo, agora mesmo esse ano, nós fomos premiados também aqui em Teresina no projeto Crack 10, Crack Zero. O Crack 10 seria o Crack na questão do esporte, o Crack Zero seria o combate às drogas. E a gente vem desenvolvendo isso na comunidade. Agora mesmo no mês de outubro, a gente tem uma atividade que a gente sempre realiza anualmente, que é a festa das crianças, no mês dos pais. A gente sempre procura auxiliar as nossas crianças, os nossos jovens e até mesmo as famílias necessitadas na nossa comunidade. A Organização Mundial de Saúde, ela nos orienta a cuidar também da nossa saúde social. Isso nos traz equilíbrio e você faz isso muito bem feito. Você consegue perceber que o que você faz é uma estratégia? Consigo. E essa estratégia é algo diferenciado. Quando a gente tem a oportunidade de mostrar uma estratégia como essa do Ismael, você que está nos assistindo, você pode estar levando isso para a sua vida. Nós tivemos recentemente, Ismael, eu acompanhei a vinda de uma pessoa que também transforma a comunidade onde vive. Ele vive em um lugar no Rio de Janeiro, que é uma favela, onde o índice de criminalidade é muito grande e, através do exemplo dele, ele conseguiu mudar. Eu me lembro que esse rapaz esteve aqui no Piauí e ele foi ovacionado, foi mostrado nos veículos de comunicação e eu fiquei muito encantado porque eu vi alguém que estava transformando a comunidade dele. Mas eu queria mais, eu queria ver um exemplo como esse daqui do Piauí e está aqui na minha frente. Obrigado. Eu quero que você se sinta não apenas orgulhoso, mas feliz, não somente pela tua história, mas pela capacidade que você vai ter de transformar a vida de muitas pessoas que vão te assistir. A vida de muitas pessoas que vão pegar o seu exemplo e levar para a vida deles. Isso é que talvez seja algo muito grandioso. Não apenas o Ismael ter conquistado o que conquistou, ter uma base familiar que isso norteou os teus comportamentos, mas principalmente conseguir, através da tua história, contribuir com a vida de outras pessoas. Isso é motivo de orgulho para qualquer piauiense ter um exemplo como o seu. E a tua humildade em que você tem, não deixa essa humildade atrapalhar você de acreditar que isso é bom para você também. Não é? Mas eu quero ir mais longe, eu quero ir mais um pouquinho na tua história. Sonhos. Você teve o sonho de se tornar um advogado, já realizou, mas você é um jovem. Provavelmente você tem outros sonhos e talvez já esteja aí projetando esses sonhos. Você pode falar alguns desses sonhos para a gente? Olha, tem um turbilhão de sonhos. Eu acho que... Um turbilhão. Um turbilhão de sonhos. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito sonhador. E além de sonhador, graças a Deus, eu venho conseguindo realizar esses sonhos, não só por mérito meu, mas claro, eu sempre tenho colocado Deus à frente de tudo dos meus projetos. Sim. E claro, ele colocou pessoas especiais na minha vida para me ajudar a realizar esses projetos também. Que vai muito além também da minha família, que já é uma base que vem desde o berço. Então, o que acontece? Hoje, os meus sonhos, na carreira profissional, eu tenho o desejo de chegar ao procurador. Eu costumo dizer que eu passei por um estágio. Eu comecei a estagiar na Procuradoria Geral do Município. Sim. Passei sete meses. Para minha surpresa, após terminar o curso e conseguir aprovação no exame de ordem, eu recebi o convite para assumir a assessoria jurídica da Procuradoria Geral do Município. Então, está faltando chegar ao final, chegar ao cargo de procurador. Tenho estudado para concursos na área da Procuradoria e tenho vontade de exercer uma das mais nobres profissões que eu conheço, que eu acho que todas as profissões só existem em decorrência desta, que é ser mestre. Eu tenho muita vontade de ir para a sala de aula. Quero ser professor no curso de Direito e quero trazer muito mais que ensinamentos jurídicos. Quero trazer ensinamentos de vida para as pessoas. Acho que isso hoje é algo muito importante para as pessoas e muitos necessitam, às vezes, somente de um apoio moral, de uma conversa ali para dar uma regulada na vida. E, claro, o maior desejo que eu tenho no meu coração hoje e que eu não pretendo perder nunca é a vontade de ajudar. É a vontade de estar sempre preocupado com o próximo, porque para mim não tem tempo ruim. Eu posso estar passando pela dificuldade que for, mas se eu ver um próximo, alguém próximo, passando por determinada dificuldade, eu acho que ali é que começa o meu tempo ruim. Se eu não tiver condições de ajudá-la, eu vou procurar alguém que tenha condições de ajudá-la. Eu vou intermediar de alguma forma. Então, esse é um dos meus maiores sonhos. Se eu não puder realizar o sonho de tornar-me procurador, se eu não realizar o sonho de ser professor em uma sala de aula, eu quero realizar o sonho de ser um cidadão que marcou a vida de alguém, que pôde ajudar alguém, que pôde estender a mão. Você tem dúvida de que alguém que está assistindo vai querer ser o seu aluno? Tenho absoluta certeza. Vai chover aí de pessoas querendo conversar com você, querendo que você ajude de alguma forma, mesmo que seja com as palavras, né? Eu acho muito bacana isso. É, eu acho que hoje também, muitas vezes, a pessoa só necessita de ouvir algo bom de outra para ele poder acordar. Eu sempre digo que é impossível, por exemplo, eu entrar no ônibus hoje, para pegar o ônibus, eu continuo me deslocando de ônibus, entro cedinho no ônibus, e é impossível para mim eu entrar no ônibus e não, por exemplo, cumprimentar o motorista, dar um bom dia, um bom dia para o cobrador. E eu acho que isso faz uma grande diferença na vida deles, porque às vezes eu fico pensando, poxa, o cara dá duro, passa o dia inteiro ali trabalhando na correria, o trânsito estressante. Esse é só um exemplo, na verdade, né? Sim, claro. E às vezes a pessoa passa, é como se ele não existisse, é como se ele não te levasse até em casa, não te levasse até o trabalho, não te levasse até o determinado local que você deseja ir. Então, eu acho que às vezes uma palavra faz uma grande diferença, um gesto faz uma grande diferença, e eu acho que isso é o que eu não quero perder. Se porventura não tiver que realizar os sonhos profissionais, que esse sonho de cidadania, de poder ajudar o próximo eu nunca perca, e que ele se realize a cada dia. E eu torço que nós possamos aí formar mais Ismaéis aí por aí, principalmente aqui no estado do Piauí, que eu tenho certeza que nós vamos transformar esse estado. Esse é o objetivo. Para a gente encerrar, Ismael, eu quero te presentear aqui um livro, ao qual eu sou um dos coautores, tá? Que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Esse aqui tem um artigo escrito por mim, um artigo com algumas estratégias emocionais para você melhorar ainda mais. Eu sei que você, pela conversa que nós tivemos, já é uma pessoa inteligente emocionalmente. Agora, aqui ainda tem estratégias que podem complementar isso para você, tá? Eu agradeço. Eu passo aqui para a sua mão. Com certeza será de grande prazer. Um presente para você. Quero agradecer muito e quero fazer aqui um compromisso com você. Você gosta de desafios? Sim. Gosta. Gosto de desafios. Então, onde quer que você vá, leve essa mensagem das pessoas usarem o seu exemplo para evoluírem também. Eu tenho certeza que você vai fazer isso com muita maestria. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa contando um pouquinho dessa história e eu espero que os piauienses comecem a pensar da seguinte forma. Utilize a dificuldade como combustível para você alcançar seus sonhos, para você alcançar seus objetivos. Não faça da dificuldade um pretexto para você desistir, para se acovardar diante de determinadas situações, independente da dificuldade. Sempre terá alguém com dificuldade maior do que você e sempre terá alguém que tenha dificuldade maior e que faz dessa dificuldade uma mola propulsora para alcançar seus objetivos. Muito bem. Obrigado, Ismael. Eu que agradeço. Você que está nos assistindo aí nesse programa. Eu acho que foi um programa muito emocionante. Eu, em muitos momentos aqui, me emocionei. Eu quero agradecer a sua companhia nesse domingo e desejar a você um excelente domingo e até o próximo Líder Piauí. Tchau, tchau.